Olá pessoal, a Virgínia usou suas redes sociais para alertar novamente os seus seguidores. Esse é um assunto muito importante que tem que ser trazido, até porque para as pessoas pararem de serem enganadas. Quando vocês forem comprar alguma coisa que tenha foto da Virgínia, e muitas das vezes eles colocam como se fosse a voz dela, prestem muita atenção se é site oficial, se está nas redes dos canais oficiais da Virgínia. Não dê o dinheirinho suado de vocês, vocês trabalham tanto para a golpista, então fiquem de olho pessoal. Tem tantos produtos assim, praticamente de graça, dando kit do dia dos meses, ninguém dá nada para ninguém. Então prestem muita atenção, eu já havia trazido aqui sobre esse tema, a Virgínia já havia falado sobre isso, eu faço questão de postar aqui no canal, de vez em quando tem alguém comentando, fazendo comentário nos vídeos, dizendo que não recebeu o produto, então fique de olho se vocês estão comprando no site oficial. Infelizmente, muitas pessoas ainda caem nesse golpe, muitas ainda vão cair se não prestarem atenção. E olhem só, a florzinha acabou se machucando, machucando o pezinho, de vez em quando a florzinha está descalça, tem que estar sempre calçadinha para não acontecer isso, e o papai Zé Felipe aproveitou para fazer massagem. Se vocês gostam de acompanhar essa família por aqui, aproveita e deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Quem acordou agora, agora que eu falo é por agora, viu galera, não agora agora, tipo agora duas horas, ele acordou acho que uma e meia, dormiu, porque ontem a gente não foi dormir tarde não, ele dormiu praticamente doze horas. Manda beijo, aqui para a mamãe, manda beijo para a mamãe, não, manda beijo para a mamãe primeiro, E o que que você quer comer? Pipoca, fala! Pipoca! E aí, ele já acorda assim, ó, desse jeito. Vamos comer, né, Bi? Vamos comer, comer. Feijoadinha, parmegiana, estrogonofe. Eca, Lucas. Pode colocar, amor, o seu... Confusão. Ai, peraí. Tá bom, fome. Tchau. 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 então galera, Dona Carioca também tá tendo essas coisas igual tá tendo na We Pink que as pessoas tão usando sites fakes o site deles é donacarioca.com.br então se vocês verem patrocinado com a minha imagem verifica o site tá, porque tem Dona Carlota tipo assim tô falando do fake de Dona Carioca, entendeu não sei se tem outra loja com esse nome, mas é do fake com a mesma logo, com o mesmo perfil de Dona Carioca, com a mesma coisa divulgando marca de roupa deles só que quando é ver é golpe então tomando muito cuidado sério, eu até falo pra vocês deixarem pra comprar quando eu postar por aqui, entendeu, porque tá tendo muito golpe mesmo e eles falaram que todo dia derrubam uma página de golpe igual a mesma coisa da We Pink da We Pink a gente derruba 5, 6 páginas de golpe todos os dias e o povo continuou fazendo então fiquem espertos e esse ovinho aqui é de galinha e garnizem que galinha é essa? é uma piquitichinha, desse é uma resensinha lá da casa dos amigos da Maria Alice os pais dela mandou um uma caixa de ovinho relícia frejão deixa eu ver deixa eu ver a galinha ela tá aqui nossa senhora, dá um jeito esse menino não é o filho ô mãe, ele quer ovo ah, você quer uma pedaça do ovo? não, 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 que isso nossa, ela insistiu ela nem insistiu não, 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 não eu também não insisto com ninguém eu ofereço não quero, não não quero, não insisto não quero, não é não, não insisto como é o nome da galinha? garnizem é o mesmo gosto da galinha do Brasil é o mesmo gosto da galinha do Brasil é o mesmo gosto da galinha do Brasil mudou nada galinha do Brasil, velho de onde é essa? meu Deus, a galinha é do Brasil, velho a galinha que ela dizia não, ela é uma pequenininha deixa mais assim, ó nunca vi assim aí ela bota os ovos e deixa mais assim, ó hum, ovo de sudorna vou embora cara, eles sabem o filme todo eles decoraram o filme todo esse e o pequenininho também meu Deus bom dia, flor do amor ó, calma aí então fala assim, tchau beijo fala não não cadê a linguinha? cadê a linguinha da flor flor? aqui, ó não boi, boi, boi boi do piauí cadê o cheiro? cadê? cadê aqui, ó o nariz do papai cadê o nariz? ó ó cadê o cheiro? cadê o cheiro? agora fã flor cadê o nariz do papai? do papai, cadê? ó no outro pisou numa pedra olha aí, velho filha, como que fala com a mamãe quando acorda? ela tá de fone ela tá de fone op Maria Alice Maria Alice Maria Alice como que fala com a mamãe quando acorda? deixa eu morrer deixa eu morrer você tá linda, tá? Maria Alice, você tá linda você tá linda como é que fala? Bri? brincadeira não, você tá linda a mamãe te elogiou aí, como é que você fala? por favor não, você fala brigada brigada de nada aí agora o que você quer? o que? vou vestir o filme e nossa senhora difícil, gente ei amor vem aqui dar um beijo no tio vem aqui dar um beijo no Lucadad vem dar um beijo no Lucadad ab, ab, ab então por por favor o que? o que? o que?